Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Estamos hoje aqui para apresentar essas duas cervejas lindas aqui que está no pacote Beer News desse mês de setembro, tá? Duas cervejas pra lares especiais e duas novidades. É claro, é isso que o nosso pacote propõe, né? Então a gente vai trazer novidades para vocês. De Francisco Beltrão, brew pub chamado Formosa, né? Uma cervejaria Formosa, que é do meu querido amigo Rafael. Nós temos essa belezinha em garrafa de espumante 660ml que você vai levar para casa. Olha que lindo, né? Que é a Meretriz Wood Aged Barrel, que é uma Strong Pale Ale da cervejaria, que foi envelhecida em barril de Don Juan, na cachaça Don Juan. Uma cachaça já premiada no Mundial Spirits em 2014. A Meretriz já ganhou dois prêmios no sul-americano, no South Beer Cup e ganhou vários prêmios ainda no Festival Brasileiro da Cerveja. Então tanto a base quanto a preparação são, ó, show de bola. E desse lado a gente tem a Main Berry Gelato da Everbrew. A Everbrew é uma das cervejarias mais conhecidas pelas suas New England IPAs, como essa daqui, que essa daqui é uma versão da Evermain, que já é rótulo de linha deles, adicionada de terpeno. Eu acho que a gente pode começar, na verdade, pela Berry Gelato, né? Já que essa daqui é uma de madeira, né? Então vamos começar por essa cerveja da Everbrew. Terpeno, gente. Terpeno, na verdade, é um extrato vegetal que pode ser feito a partir de várias plantas que normalmente lembra frutas. Nesse caso, a maioria dos terpenos hoje é feito a partir da cannabis. Sim, da cannabis. Mas não tem efeito nenhum, além do aroma, do sabor. Esse terpeno é feito a partir de uma variedade chamada Berry Gelato, tá? E é um extrato completamente natural, sem efeito nenhum, que vai dar muito mais aroma e sabor para essa cerveja. Então, eu achei super curioso essa história do terpeno e por isso eu trouxe ela aqui para a gente, né? No nosso clube, para a gente ver como é que ela é. Então vamos lá, vamos degustar, né? Temos aqui uma cerveja bastante turva, né? Um amarelo turvo, boa espuma, informação e persistência. Com aroma muito legal, cara. Ela tá muito legal isso aqui. É realmente frutas vermelhas. A baunilha fica muito destacado. Tem uma pegada de cereja, cereja fruta, né? Framboesa. Além de um resinoso do lúpulo, que também é possível sentir aqui. Pêssego. Algo cítrico como laranja também. Provavelmente aí as contribuições do lúpulo, né? Vamos lá? Saúde! Amargor avantajado, né? Um amargor bastante destacado. A cerveja tende a ser mais sequinha. Mais uma vez o cítrico, as frutas vermelhas e principalmente a baunilha passeiam pela boca. A gente tem uma cerveja de corpo médio alto, boa carbonatação, final sequinho, extremamente de alto drinkability. Cerveja que dá pra beber a rodo, com um aroma super peculiar, né? Chegar nesse aroma com... Nossa! Com lúpulo, né? Seria algo muito, muito difícil de chegar. Então, muito legal a ideia do terpeno. Fica muito bem pra essa cerveja. Pra gente degustar aqui a nossa formosa, eu vou abrir aqui enquanto eu explico. Bom, essa cerveja surgiu da maturação por 18 meses, da Meretriz, essa premiada Strong Pale Ale deles, em barris de cachaça Don Juan. A ideia era conseguir mais complexidade da cerveja. E eles conseguiram, né? Só que com o tempo, o lúpulo, ele decai, né? Esse frescor e tal. Então, essa cerveja ainda é blindada com uma produção nova dessa Strong Pale Ale. Um aroma cítrico gostoso. Vamos servir ela aqui pra gente ver. Olha que cor bonita! É uma cerveja que ela ganhou cor também, né? Ela tem já uma cor mais avantagiada, assim. Esse âmbar quase cobre, né? Tem uma ótima espuma, como vocês podem ver, né? Ela tem essa peculiaridade aqui por conta do lúpulo também, por conta da carbonatação. Tá bem legal, porque tem um aroma cítrico bem vistoso. Tem algo aqui da madeira. Tem uma pegada de... cachaça mesmo. Uma baunilha, aparentemente. E uma pegada, talvez, um pouquinho ácida. Interessante. Saúde! Amargor de uma Strong Pale Ale. Bem gostoso. A madeira se destaca bem. Tá em equilíbrio com os demais aromas, né? Esse cítrico, com maracujá. Tem uma pegada de laranja, de grapefruit aqui. Um toque resinoso, tá? Lembra um pouquinho da cachaça. Isso é muito legal. Vai dar um sabor todo especial. O corpo é um corpo médio. Não é um corpo avantagiado. Normalmente, cervejas pra barril são cervejas mais encorpadas, né? E isso é bem legal e é bem curioso, né? Essa cerveja é bem bacana, assim. É difícil a gente encontrar esse tipo de coisa. Bem agradável. Uma pegada de baunilha também na boca. Uma cerveja de final seco. Muito aromática também no aftertaste, né? Todos esses aromas voltam e ficam pulando dentro da sua boca. Muito, muito gostoso. Gente, duas cervejas fantásticas. Duas cervejas completamente diferentes. Você vai poder provar uma New England IPA. E você vai poder provar uma Barrel Wager dessa que é super curiosa e singular e fantástica, tá? Bem equilibrada. No pacote Beer News, agora de setembro. Você não é assinante ainda? Poxa, assina aí, cara. O que você está esperando, né? Duas cervejas dessas merecem aí a sua assinatura, tá bom? É isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.